Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao canal. Hoje é dia de unboxing e eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi em parceria com a Editora Roco. Antes de começar esse unboxing, eu quero muito saber se vocês já viram o vídeo que saiu na segunda-feira, que é a minha TBR de novembro, eu vou deixar nos cards pra vocês. Quero saber quais livros vocês pretendem ler em novembro. Se vocês já estão lendo alguma coisa, me contem aqui nos comentários. E vamos logo a esse unboxing. Eu confesso que eu não tava esperando receber uma outra caixinha tão cedo, porque eu tinha acabado de fazer um unboxing também, que vai ficar nos cards pra vocês. Essa caixinha chegou no dia 30 de outubro, então vamos lá, sem mais delongas. Eu acho que a gente ficou sabendo quais livros seriam. Eu acho que são os dois livros de ação do mês, que são dois lançamentos. Então eu vou mostrar pra vocês que eu tô muito curiosa. Haha, abri! Então, os dois livros que eu recebi... Que coisa mais linda! Deixa eu tirar do plástico pra vocês, gente, porque eles vieram no plástico bonitinho. O primeiro livro é Sono, Mude Seu Modo de Dormir em 90 Minutos, do Nick Little Hills. É um livro super fininho. Acho que eu vou conseguir ler ele em novembro também. Vai entrar na minha TBR. Gente, esse livro é muito pitistico. E o bom é que eu preciso de um livro desses, porque... Não sei se vocês saberem, mas eu tenho muita dificuldade pra dormir. Eu acho que esse livro não tem nem 200 páginas, gente. Ele tem 186 páginas. Ou seja, vai dar pra ler num piscar de olhos. E ele tem aquela textura emborrachadinha que eu adoro. Eu tenho muita dificuldade pra dormir, então eu preciso tomar uns remedinhos aí pra dormir. Mas é tipo água de melissa, nada demais. 30 gotinhas e eu já tô dormindo. Só que sem água de melissa eu não consigo dormir. Então, eu quero ver se eu consigo, com esse livro aqui, ter alguma esperança de um sono sem remédios, sem outras distrações. Uma das coisas que eu já fiz também foi parar de usar o celular quando eu tô deitada, antes de dormir, porque me falaram que a luz do celular afeta muito isso. Então, afeta muito o nosso sono, né? Então, quero muito ler esse livro aqui. Me contem se vocês estão curiosos. Eu vi resenha desse livro e eu amei, fiquei super empolgada. Quando eu descobri que a editora ia mandar esse livro pra gente, eu já fiquei assim, ó, empolgadíssima, louca, de vontade de ler. E como são menos de 200 páginas, eu acho que eu consigo ler num piscar de olhos e trago resenha pra vocês. E o próximo livro... Gente do céu, que capa mais linda! Peraí, deixa eu tirar do plástico, porque ele veio também embaladinho. Que coisa mais linda! Inclusive, eu comentei... No post que a Roku tinha feito, e eu fui respondida, a Roku me respondeu. Vou deixar pra vocês passando aí na tela. Comunhão do Sangue, uma história do príncipe Lestat, da Anne Rice. Gente do céu! Que coisa mais linda! Esse não tem textura emborrachada, mas é uma textura gostosíssima. Amei! Estou doida! Eu nunca li nada da Anne Rice. Eu tenho uma amiga que é fissurada em Anne Rice, e ela tinha comprado vários livros. Esse aqui é o livro lançamento, Comunhão do Sangue, uma história do príncipe Lestat. Nunca li Anne Rice. Vai ser meu primeiro contato com a autora. Estou nervosíssima, porque eu gosto das histórias de vampiro. Eu já li Crepúsculo, já tinha lido, acho que, um volume de Diários do Vampiro há muito tempo atrás. Mas, vampirão, vampirão mesmo, de verdade, assim, como Lestat, não. E foi muito legal também ter tido o retorno da Roku na publicação. Me diverti demais. Mas, já estou apaixonadíssima por Lestat. E quero muito saber se vocês já leram Anne Rice, se vocês já leram esse livro, se pretendem ler. Eu quero ver se eu trago resenha pra vocês. Se vocês quiserem, posso trazer resenha em novembro. Será um mês de muitas resenhas já me preparando pro vlogmas. E, gente, amei esses dois livros demais. Ah, eu não li pra vocês a sinopse desse aqui, né? Curiosíssima pra saber sobre isso, gente. Acho que eu vou lendo um piscar de olhos todos esses livros. Esses foram os lançamentos. E eu estou empolgadíssima. Vou colocar eles na minha TBR de novembro? Sim, eu com certeza vou trazer resenha pra vocês. Quero saber qual deles vocês querem resenha primeiro. Me falem, tá? Que eu trago resenha pra vocês. Interajam, por favor, é muito importante. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que vocês gostem dos meus unboxings. Eu sinto um prazer imenso em abrir caixas. Vou falar mais sobre por que eu amo tanto unboxings do vlogmas. Então, fiquem ligados. E se inscrevam no canal. Caso ainda não sejam inscritos, deixem um like, deixem um comentário. Compartilhem com os amigos. Avisem que vai rolar vlogmas aqui no canal, tá? E não percam que o vídeo de sexta-feira que vai sair resenha de Suzy e as Águas Vivas. Spoiler da minha TBR de novembro. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Um super beijo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri